Eu fiz a minha mala e vou embora. Essa mala é minha. Tá, então eu só vou levar as minhas coisas. Essas coisas são minhas. Eu não preciso das suas coisas. Eu não preciso de você. Eu posso me virar muito bem sozinho. Eu vou embora. A gente se vê por aí. E veja algum dia por aí. Tô saindo. Bem agora. Você que deu mole. Vai lá, vai vir. Nox Security. Função App Lock ativada. Ué, por que que é meu senha? Ha, ha, é o bobiô. Né, pirraia? Agora você me paga. Ah, eu quero a minha mãe. Minha, mas eu vou dar um pulinho lá fora. Vocês querem alguma coisa? Vou querer absorvente. Qual? Pode trazer do suave. O meu pode ser de chocolate. Quê? Quente, minha filha. Precisamos ter uma conversa. Ih, essa conversa aí eu já ouvi. Que conversa? A cama toda cheia de roupa. Mas só tem duas peças, mãe. Ah lá, comida toda no prato. Ai, só faltam dois macarrões, mãe. Bota mais comida nisso aí. Ah não, mãe, que exagero. Exagerada, eu. Não parece. O que que você quer, hein? Quete. Chata. E onde você vai? Noé. Noé o quê? Noé da sua conta. Ah, então deve ser da conta da mamãe, né? Ô, mãe. Que aí, junto, pirralha? Tartiu, Noé. Não dá mais, eu não vou aceitar mais isso. Você acha mesmo que só porque eu ainda moro debaixo do seu teto. Eu sou obrigada a ficar lavando a loucinha pra você. Aí ficar passando paninho. Aí ficar esfregando copinho. Até parece, né? Você acha que vai continuar assim? E foi assim que a Sabrina falou com a mãe dela, mãe. Ah, tá. Pois é. Tô lavando a loucinha. Eu lavo muito melhor. Eu lavo muito melhor. Me dá um doce. Você devia ser mais saudável, sabia? Saudável? Ah, é? Tá bom, então. Então... Só um, ouviu, Catarina? Tá bom. Um só. Um só de cada, né? Então você gostou da bebida saudável da Tala Castanha Mini, né? Saudável? Com bem menos açúcar e o leite ainda é feito de potinha. Eu vou levar esses aqui comigo pra ter certeza que eu gostei, tá? Ah, funcionou. Credo, muda. Tá, né? Que horror! Eu gosto desse safado de mochila e de radinho. Olha ali essa disc, o que você me dá isso aqui? Vamos lá. Reso, playlist da mamãe, baixo seu. É assim, ó. É isso? Enfim, é hipocrisia. Mentiras que todo mundo conta, check. Se eu tô bem, é óbvio. Não, amiga, tô pronta. Daqui a cinco minutinhos eu tô aí. Não fui eu, não. Não fui eu que comi. Eu não sou ciumenta. Quem é Bettina? Ah, eu sou a priminha. Ai, eu não tô me sentindo muito bem, não. Eu acho que eu não vou pra aula. Letícia! Ai, eu lembro que mentira tem perna curta. Oi, cadê os meus óculos? Tá na primeira prateleira do guarda-roupa. Acabei de olhar, não tá. Ah, vai ser óbvio. Aí você vai ver, já sei. Eu vou espregar na tua... Cara, já sei. Agora você vai ver. Aqui, ó. Na tua fuça. Cadê? Ué? Quer saber? Eu cansei. Eu cansei da sua vida. Procura. Ô, Cat, não dá pra botar o fone, não? E se eu botar as do TikTok? Não. Essa aqui. E essa, essa. A da Funk TikTok, baixa o seu. Essa aqui. Mas que palhaça dessa? Mãe, a culpa não é minha, não. É a querida, eu não consigo parar. Quer te ver felinha com pessoa? Eu não. Mas agora você vai ver. Não. Garota, você não vai brigar comigo. Ah, eu não vou, não? Por quê? Porque você é minha vida. Quer saber? Eu desisto. Eu me demito. Irmão mais velha? Pra quê? Eu tenho que ficar cheiroso pro meu encontro. Mais um pouquinho pra garantir. Por precaução. Betis, segura aí pra mim. Tá, né? O que que deu em você, Catarina? Quê? Eu acho que você tá ouvindo demais a nova música da Tabi. Não consigo parar sozinha. Pode. Letícia, vamos comer. Ah, mãe, mas eu não quero comer isso aí, não. Vai comer o quê, então? Vai sair com paçoca, soca, 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 soca. Ui, tô feio do crush, né? Grupo das amigas, vó. Sossa. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Deixa eu te ensinar uma coisinha, minha filha, ó. Jogo cabelo pro cara que tu tá na intenção. Vovó, você? Comida é assim, ó, minha filha. Essa, tic-tac, fã que tá pensando o quê? Baixa logo. Essa aqui, ó. Cai devagarinho até embaixo. Vai, 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 vai. Ei, Letícia. Não, mãe, eu tô estudando, ó. Vai, 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 vai. Isso não é um quarto, é um lixão também do cinto. Quando é que você vai arrumar isso, Letícia? Mãe, o quarto é de quem? Eu mesmo. E eu não me incomodo com a bagunça. Mas a casa é minha. Pois então, livre você. É o quê, garota? Pega ela. Pega ela. Vai te por aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eu vou mandar o vídeo de você dançando a mão. Eu vou ficar pritivãozinho. Volta aqui, garota! Não! Eu preciso tocar de violante que seja o meu fim! É quando eu morrer o nosso lugar. Sabe eu lanci no clã, então sou bem. Eu, hein? Lançando a cura e o dia valem. Que negócio de clã é esse? É uma música nova que eu achei que não ia só. E pra ouvir a letra completa é só baixar o aplicativo. Chidori? Eu sei lá também que isso aqui não significa não. Mas foi legal, né? Pensa de chidori, romântico. Romântico? Me poupe. Ai, mãe. Tá todo mundo ouvindo, é muito escolado. Pensa comigo. Eu não. Tenho mais o que fazer. Alô, tia Clotilde? Alô, quente? Fala comigo, sobrinha. Pode me levar na farmácia? Tia, agora tá no trabalho, tá? Mas depois eu te levo, tá bom? Próximo! Tá bom! Mas vem cá, o que que você quer de lá? Eu quero absorvente. Absorvente? Você tem essa, Catarina? Sim! Tá levando dinheiro? Ou é pra botar na conta da tua mãe? Conta da minha mãe? Não, tia, é pra botar na coxinha da minha irmã. Alô? Quente? Caiu direitinho! Para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que eu é isso, amor? É fio, escolhido. É que eu sou. Sou topo de jeito. Taria começou. Penta lá na coxinha da minha irmã. E de foca. Foca no meu mundo. Quase isso. Só não fala isso na aula, tá bom? Tá bom! N com A faz? Ai, que lindas! Ô, Cat, por que você não gosta pra mamãe que você aprendeu? Tá! B com O faz? Já sei! E isso? Tic-Tac-Funk? Já baixou o seu pra ouvir? Essa botada, botada, muito forte do teu boboço. Mas que absurdo! Foi a Lilia que ensinou, mãe. Não, mãe, não fui eu que ensinei, não. Eu tô mentindo. Ai, melhor correr mesmo. O sutiã é lindo. Calma aí que eu vou tirar uma foto pra mandar pra vocês. Ô, mãe, cadê meu sutiã novo? Tá na gaveta. Mas eu não vou contar demais. Pera. Cat! Mãe, traz papel pra mim. Pede pra sua irmã. Ai, irmãzinha querida. Dá um olhinho desse aí pra mim, dá? Ah, você quer um? Sim. Toma. Obrigada. O quê? Cagona. Gente!